Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar para vocês um quarto de duas irmãs, um quarto super fofo e que vai atender ao crescimento delas. Se você aí tem filhos ou conhece alguém ou independente disso, quer pegar algumas dicas de quarto pequeno e formas de dispor os móveis, então vem comigo conferir as informações de hoje. Esse é o quartinho da Marina e da Laura, tem muita gente que me pede aqui sugestão de quarto compartilhado, já trouxe um do quarto dos irmãos, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem depois e vou explicar qual é o primeiro passo quando a gente recebe um cliente, é entender as necessidades. Então eu realizo um briefing onde o cliente vai me falar, então a mamãe das meninas passou para mim as referências, então elas gostam de ler, então elas têm o hábito de ler antes de dormir, um cantinho de penteadeira, né, são duas meninas, então gostam de se arrumar, se maquiar, ao mesmo tempo um cantinho de estudo, então a gente vai ter uma penteadeira mais versátil, espaço para guardar, né, brinquedos, Então assim, o máximo de armário que a gente pudesse ter, duas camas para as duas filhas e também uma cama auxiliar, então uma cama que a gente consegue puxar e ter mais uma caminha para alguém que for dormir com elas, uma prima, uma amiguinha, então mesmo o quarto sendo pequeno, eu vou colocar as medidas para vocês aqui, a gente consegue adaptar todas as necessidades. E um armário, claro, e um tema mais leve, algo que desse para elas usar a longo tempo, a longo prazo e ao mesmo tempo algo que os móveis e toda disposição não fosse algo que elas tivessem que trocar breve, então elas são novas, mas ainda assim a gente quer usar e usufruir bastante desse quarto. Então logo na entrada, a gente entrou, a gente vai ter na parede esquerda, na parede da porta, eu coloquei ali já um papel de parede, a gente usa um tema de jardim, um painel de parede, que a gente fala, né, que ele é alto adesivo, já existe ele todo pronto, porque a diferença do papel de parede para o painel, não sei se vocês sabem, mas a gente já vai aprender nesse vídeo, o papel de parede tem o mesmo desenho e o painel ele compõe um único desenho, então a gente tem um único desenho de folhas, aí a gente escolheu ele nesse tomzinho, vou botar as referências para vocês também e o nome, e aí a gente já colocou ali com uma plaquinha já identificando o quarto da Marina e da Laura, que a gente tem ali algo já decorativo. Logo, a disposição ficou do lado esquerdo da nossa entrada, a gente tem ali a parte de bancada e ao mesmo tempo armários com cantinho de TV e do outro lado ficou a cama e um cantinho de armário perto da porta. Então, nessa área de bancada, que é a área principal que elas vão utilizar mais, eu trabalhei com uma mesinha onde a gente consegue ter a flexibilidade de acordo com o tamanho como elas vão crescendo, a gente consegue subir essa mesa, então ao invés de fazer aquela mesa toda baixinha, pequenininha, que é interessante para a fase que elas estão, mas que no futuro a gente teria que trocar essa mesa, eu fiz esses ripadinhos na lateral, onde o próprio tampo você tira e vai encaixando ele conforme as meninas vão crescendo. E por último, a gente tem uma altura padrão de bancada, quando elas ficarem maiores para um adulto, então é fácil de ajustar para cada uma, né, quem vai usar, é fácil de tirar e colocar. Então, a gente tem uma cadeirinha ali de borboleta, esse quarto está super fofo, mas ao mesmo tempo cheio de ideias funcionais. Então, essa é a bancada com penteadeira. A gente tem também um espelho e esse espelho ele vai subindo também conforme a gente consegue ir subindo essa bancada. A arandela, para dar uma iluminação ali também, um charme na área de estudo, mas principalmente para ter a iluminação da maquiagem, que elas vão precisar. Então, a arandela está posicionada de uma forma que mesmo subindo a bancada, né, e mexendo no espelho, ela ainda fica com uma iluminação agradável. Então, ela está pontuada ali numa altura que vai ficar legal conforme esse desenvolvimento do quarto também. Logo que segue nesse painel, a gente tem a parte da TV, então tem um painel de TV ali e a posição das duas camas, a gente tem um hélio de cama. Então, uma cama que fica abaixo da janela e outra que fica de frente. Das duas formas, a gente consegue assistir televisão de forma confortável. E aí, esse foi o melhor layout para a gente aproveitar e ainda ter uma cama celiar. Então, a gente tem um painel de TV, tem umas gavetinhas onde eu trabalhei com esse puxador, que nada mais é do que uma cava redonda no próprio MDF. Então, a gente não tem nada sacando. Fica uma coisa dinâmica também, então elas conseguem puxar. Ali embaixo, vocês devem estar perguntando, Mariana, mas a cama pega um pedaço de uma porta. Então, ali a gente tem uma portinha de correr, a gente consegue acessar ela. E para guardar aquelas coisas que a gente usa eventualmente, né? E na parte de cima, na lateral, fica um fluxo melhor. Na parte superior, a gente também tem portinhas de correr para atender e guardar, brinquedos, livros, tudo que a gente precisa guardar num cantinho. A parede de destaque, onde a gente tem, é a parte da cabeceira. Então, já que a cama faz uma composição em L, eu também fiz a cabeceira toda em L, com um toque mais romântico, mais feminino. Que foi essas cabeceiras todas com esse acabamento oval. Então, eu brinquei com as alturas, com a largura. Então, é uma cabeceira estufada, num colorido, nesse tonzinho meio rosado. Um rosa e um outro bege levemente rosado. Onde a gente brinca e cria esse efeito na parede. Ao mesmo tempo, traz um aconchego para a cama e traz um design diferente para o quarto. É algo que é feminino, é algo que é romântico. Independente da idade, é um quarto que fica super agradável. Na parede aí, logo na lateral da janela, a gente tem ali um painel revestido para ficar mais aconchegante. A persiana toda embutida na parede. O que já faz, já dá um diferencial. Nessa cama, o espaço que sobra abaixo dela, eu fiz uma gavetinha. Então, a gente consegue puxar e acessar e guardar alguns itens. Já do outro lado, a cama que fica toda de frente para a TV, a lateral dela toda para a TV. Aí, a gente já consegue puxar e ter essa cama ciliar puxando, utilizando esse espaço que fica ali onde está o tapete. Então, a posição daquela cama foi proposital para a gente conseguir puxar e ter a terceira cama nesse quartinho. Ainda na parte do painel, eu esqueci de falar que eu fiz uns nichozinhos ali. Na verdade, são umas prateleiras que já vem pronta da Orui, que é uma loja que eu adoro. E aí, ela já vem toda no acabamentozinho, também arredondado, que traz essa leitura novamente feminina para aguardar esses livros que elas estão lendo no momento que fica ali perto e acessível para elas, perto da cama. Tem uma lumináriazinha para dar um charme e com certeza valorizar esse cantinho. Tem uma coisa que vocês sempre me perguntam, Mariana, mas você não coloca ventilador de teto nos quartos, nas salas? Você não coloca... Nesse caso, é um ótimo exemplo. A minha cliente queria manter tanto o ventilador e o ar condicionado e é possível. A gente colocou ele bem neutro, branco, com uma iluminação central, mas ele fica imperceptível. A gente não quer destacar ele. Então, o gesso ficou mais reto, sem muitos detalhes e eu chamo mais atenção para as paredes. Você vê que ele compôs bem, não pesou o ambiente, não ficou feio. Então, é um ventilador branco tradicional, com a luminária central, sem muitos detalhes, sem acrílico. Aquele ventilador que vai passar de forma elegante pelo ambiente sem chamar muita atenção. Porque essa é a proposta, é que os outros elementos se valorizem. Falando da parede principal, que quando a gente abre a porta e a gente olha para a direita, é essa parede dessa cama que está lateral. O papel de parede, ele entra ali com um grande item valorizando o quarto. Então, é o painel novamente, eu falo papel, mas é o painel. E ele tem esse desenho de folhas. E eu inverti a posição dele, deixei ele caindo dessa forma. Eu achei que ficou mais interessante ele relacionado à entrada. Na entrada, ele está de baixo para cima, como se fosse um jardim mesmo. E esse, ele está ao contrário, de cima para baixo. Então, a gente brinca um pouco com esse formato, essa aplicação, que já dá um detalhe. É tons bem sutis, mas é bem coloridinho o quarto. Então, é um quarto que, assim, a gente vai, fica grande, né? Elas vão ficar grandes, elas vão crescer, desenvolver, ficar adolescentes e jovens. E vão gostar desse papel, porque é um papel de parede super lindo. A gente precisou preencher um pouquinho essa parede, porque tinha um dente, algumas questões que iam dificultar um pouco para a gente por conta da cabeceira. Então, antes da foto do antes, vocês vão ver que tem um dentezinho, eu preenchi essa parede de drywall. E aí, eu aproveitei e fiz um nichozinho também de MDF, onde parte dele pega na coluna, é revestido, e a outra parte é embutida no próprio drywall, onde a gente consegue também colocar livros. A iluminação ali também dá um charme nesse painel. A gente precisa sempre evidenciar esses itens que fazem um diferencial no ambiente. Então, a gente tem a iluminação ali pontuando esse painel. E nesse caso, a iluminação é diferente. Eles são uns spots direcionáveis, é aquela basezinha do trilho, mas sem ser o trilho inteiro. Individualmente, eu coloquei cada um ali pontuando e dando esse detalhe de iluminação. Uma forma diferente para trabalhar ali naquela área. Depois que termina a cama, a gente tem um espaço à direita, que é o espaço do armário. Então, elas me pediram um armário tradicional para cada um, né? Que a gente tem um espaço ali curto, então a gente tem ali cabideiro, gavetas. E aí, também queriam um armário com espelho e a gente resolveu fazer uma sapateira. Então, logo do lado da cama, a gente tem um armário com estrutura branca e tem uma frente de espelho para elas terem um espelho de corpo todo, porque o outro fica um espelho mais de rosto. E aí, ele funcionou como uma sapateira para guardar tudo. E o outro armário, do lado direito, a gente resolveu trabalhar com uma coisa mais natural por conta dessa questão do jardim, desse tema, ficar mais agradável. Então, a gente colocou a frente toda em palhinha, né? Que é essa trama de palha indiana que fica lindíssimo. E aí, a gente consegue ter essa frente de armário dessa forma, mantendo a caixa branca, mas traz esse charme mais natural para o espaço. O piso é um vinílico e a gente colocou um tapetinho ali no meio com um toquezinho de rosa, um toque de begezinho meio acinzentado, para dar um charme. E aí, a decoração que vai fazer o restante e a diferença. É um quarto pequeno, com muitas necessidades, mas eu gosto de trazer para vocês esse tipo de projeto, para que vocês possam abrir a mente de que, independente do espaço, a gente consegue, com um bom profissional, com um profissional de arquitetura, trabalhar melhor e atender a necessidade de vocês. Então, ali ficou um quarto fofo, um quarto delicado, mas também não é um quarto que tem gente que fala, eu não quero investir, Mariana, e fazer um quarto que eu tenho que mudar logo. Eu não quero aquele quarto tão infantil. Tem pessoas que querem, outras não. E aí, essa foi uma proposta, foi um pedido da minha cliente também. Então, é um quarto que elas vão aproveitar muito, que não tem essa pegada muito infantil e que se elas acharem, elas podem trocar o papel de parede, já dá uma renovada no espaço. Elas vão aproveitar bastante esse layout. São coisas simples, mas é quando você pensa direitinho, quando você tem um olhado profissional para aquele ambiente, faz uma diferença muito grande. Eu vou colocar para vocês aqui as imagens e o antes e depois para vocês conferirem. Esse quarto já está em andamento e quando estiver pronto, se a minha cliente permitir, eu vou lá fazer um tour e mostrar tudo prontinho para vocês. Quem aí gostou, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau! Tchau!